O primeiro que precisa ser entendido é que lucro é o resultado das vendas, das receitas, menos os gastos da empresa, menos as despesas, sejam elas fixas, sejam elas variáveis. Lucro não é o dinheiro que está no caixa. Lucro é o conceito de apuração por regime de competência. Apura-se o lucro da seguinte forma, quanto foi vendido em um determinado período, e esse período normalmente se faz mensalmente, quanto foi vendido naquele mês e quais foram as despesas daquele mês, independentemente se esse dinheiro das vendas entrou no caixa e se o dinheiro das despesas saiu do caixa. Prolabora é o salário que o sócio faz jus por trabalhar na empresa. Então, como salário, se nós entendermos assim, isso faz parte de uma despesa fixa. Da mesma maneira que se paga salário aos empregados, aos colaboradores, o sócio que trabalha tem direito a receber por esse trabalho um salário. Lucro é outra coisa. Todo mês o empresário tem direito a receber esse salário, o prolabore. O lucro deve se destinar prioritariamente ao reinvestimento na própria empresa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto